Pessoal, vamos falar sobre o designer de carros lá de São Paulo que teve uma decisão contrária da justiça, vai proibir ele de fazer réplicas de carro e ele ainda vai ter que pagar uma indenização. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Batman, Ancap, Xandinho, o Gland e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a história? Havia uma oficina lá em São Paulo de um rapaz chamado André Felipe Calegari em que ele fazia réplicas de carros de luxo. Ou seja, você compra um Fiatzinho meia boca, ele vai lá e bota uma carroceria de Lamborghini ou coisa e tal e você pode andar com um carro como se fosse um carro de luxo. E no final das contas, tem alguém sendo enganado aqui? Não, não tem ninguém sendo enganado. Se o cara fizer um carro desse tipo, um Fiatzinho velho com cara de Lamborghini e tentar vender para outra pessoa, vai estar na cara que a pessoa vai ver que não é a coisa real. Não tem como fazer uma réplica exata. O que ele faz é uma réplica parecida. De repente, para o quê? Para pegar a mulher na balada ou, enfim, para botar banca em alguma pessoa. Mas no final das contas, não faz diferença nenhuma esse tipo de coisa para ninguém. Ninguém está sendo prejudicado aqui. O cara que fez o carro, fez o carro sob encomenda. O cara que comprou, comprou também porque ele queria esse carro. Enfim, não tem ninguém sendo enganado nessa história. Aí, por algum motivo, a Lamborghini acha que tem o direito ao formato do carro. E daí, entra na justiça e pronto. Daí, proíbem o cara de fazer um carro igual ao Lamborghini. Porque, segundo a Lamborghini, ela tem propriedade intelectual sobre aquilo ali. Olha o absurdo da coisa. Não tem lógica nenhuma. É lógico que os carros da Lamborghini são muito melhores que o Fiatzinho, que o cara bota isso aí. Sei lá que carro que ele usa de base para fazer esse tipo de coisa. No final das contas, é uma besteira completa isso daí. Ninguém está sendo prejudicado aqui. Só tem coisa ganhando nessa história. E o cara... O que dá direito do cara da Lamborghini fazer isso? Não tem lógica nenhuma esse negócio de propriedade intelectual. Ideias não são escassas. Formas não são escassas. Todo mundo pode usar a mesma forma e ninguém precisa roubar de ninguém. No final das contas, não faz diferença nenhuma. Nós libertários temos uma posição muito forte sobre propriedade intelectual. Ela não existe. Esquece isso. Propriedade intelectual não existe. Ah, mas então eu posso pegar o seu vídeo e pode subir para outro canal e dizer que é meu? Pode. Fica à vontade. Eu já falei isso inúmeras vezes. Pega o meu vídeo, bota onde vocês quiserem. Eu não estou nem aí. Não faz diferença nenhuma para mim. E no final das contas, é o que eu falo. Propriedade intelectual não é o que incentiva as pessoas a produzir, a ter novas ideias e coisa e tal. É fácil de ver isso. O mundo da moda, ele não tem propriedade intelectual, você sabia? E no entanto, todo ano saem coleções e mais coleções de estilistas famosos. Pode perguntar. Está cheio de gente que pega aquelas coleções lá de Chanel e não sei mais o que, leva na costureira vizinha ali, a costureira faz um vestido igualzinho. E não tem problema nenhum. Não tem nada de mais. Por quê? Porque em algum momento decidiram que moda não seria afetada por propriedade intelectual. Então, música, hoje em dia, já não tem propriedade intelectual da prática de música. Já parou para pensar nisso? Hoje em dia, se você quiser, você copia a música. Não tem nada que te impeça de copiar a música. Houve uma época que tinha aquela história que não podia copiar, que não sei o que lá. Hoje em dia, você copia quantas vezes você quiser. Não tem nada que impeça você de fazer isso. E, no entanto, os artistas continuam fazendo música. Por quê? Porque dá direito. Se você copiar os meus vídeos e subir em outro lugar, eu vou continuar fazendo vídeos. Por quê? Porque muita gente prefere ter a informação original, a mais rápida, que sai primeiro. E, no final das contas, é isso que é a minha vantagem. Eu sou o primeiro a dar essa informação. E isso é mais do que suficiente para incentivar qualquer pessoa a produzir conteúdos novos. No final das contas, esse tipo de situação aqui é uma besteira completa. Ninguém iria confundir isso com um carro da Lamborghini. A pessoa quer ter um carro parecido com a Lamborghini. Pronto, qual o problema? Vai pegar a mulherada. A mulherada não entende mesmo de carro. Pelo menos a maioria, né? Tem umas que entendem. Enfim, um absurdo completo isso daqui. Não tem lógica nenhuma. Nada deveria ter propriedade intelectual. Se você quiser o argumento libertário mais detalhado, mais formal, eu fiz um vídeo lá no Ancapsul Classic, um vídeo Quem Precisa de Propriedade Intelectual. Ali eu explico toda a história, desde a origem da propriedade intelectual, e por que isso é uma besteira sem tamanho, não tem lógica nenhuma, e ninguém é dono de ideia nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.